A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contrato facido para já. Mande para uma Câmara Matilana que negociação para o Grupo Santim Comercial financiar. Que acordo com o facido. Nem mande se soube com Matilana. Se soube com mentiroso, muito russo. Se soube com muito documento. Não teve acesso a que documento diz. Que uma hora que um homem bundão de se soube pega esse bengala. Ela ramanga esse bunda de... Que cara se viola lá, canta o biajo lá. Não está ficando falando que é gajo manipulador, muito russo. Quer dizer. Se soube com um portão, não é irmão? Nada se soube com fazer na Guiné-Bissau. Nesses cinco anos, se soube com fazer rigorosamente nada para a Guiné-Bissau. Zero. E bomba, e bomba para Suzy Barbosa pôr para papiar. Mas Suzy Barbosa pôr para papiar porque eu não estou entendendo. De mesma forma que eu não estou entendendo. E essa tua camarada definiu esse interesse porque você só com o marido e esse filho. Eu não estou entendendo. Suzy Barbosa porque você só com o papel e esse filho. Tudo precisa ter limites. O cara é bem baita. Me conta o papel do meu filho para prejudicar. Mas Suzy Barbosa abre boca para papiar. Você só com um bandido, minha irmãs. Nada se soube com o que eu faço para Guiné-Bissau. Nada. Se eu vou parar para apoiar, antes de se soube com o que eu desafio eles, para convidar em ser direto, disser eles, Fica de mim, porque da minha garota entra. Mas para convidar em ser direto para acertá-la na sua página, para não confrontar um outro, para falar com o marido, para falar mais bem, se soube com o que eu faço isso e faço aquilo na Guiné-Bissau. Para me encontrar eles lá, mostrei eles provavelmente como se soube com o que eu faço isso na Guiné-Bissau. Zero. A única coisa que se soube com o que eu faço isso na Guiné-Bissau é bater assembleia, bater governos, furta, dinheiro, quer dizer, é o coelhinho dos bandidos, é o limpo, cofre do Estado. Isso tudo tem que acabar com a calabuça. Mas pensa, é o que eu aperto acabar. Obrigado, Nuno Gomes, Nabiã, por contar com o mandato de socorro que acaba dia 27 de fevereiro. Não é acabar. O senhor, se soube, você ainda não é abusos. Ele pensa como, essas milícias que vão à forma, que elas foram que estão metidos o pé na cadeira. Vou desculpar mais um beado a expressão. Uma hora que eu não conto, vou ter que bater se ver como, amigo, eu não é direito nada para o Ibola, por mim, Juli. Isso é direito para adultos. Se soube, pensa como, quer dizer, gente, se calé de chal, é que se vê como, mais um dia, é que não é geril, para esse tempo acabar. Para começar a mostrar, naquele buraco que sai nele. Mas que possível, um padacinho de homens, só não se socorrer. Também está junto agora, eles grupinhos, entre eles padacinhos de homens. Eu vejo, se socorrer, sangue fatia, soares, tudo com os escuros, os padacinhos, até fica ali, para me demonstrar, se mate um dado. quer dizer, o que falta você dentro de casa, para ficar agora, para me mostrar, no abuso, no povo, no povo, já que vão não bater abuso, bater futa, de coisa que você fala, nada, porque vão ter militares, vão ter seguranças, de coisa que não guarda você. Mas que própria segurança, que está guardando você, que está contente com você. Simplesmente, você não faz esse trabalho, que é puro para ele. É falado, como eu tenho que guardar o presidente, e eu não guardar o presidente. Mas o dia que você só conhece, é de ser o presidente, é que tem que cumprir, sem juramento. Porque você só conhece o presidente. Lá, ele faz isso com um trabalho. Você não está bom, se você só tem que curtir, de não é visão. Porque em contar, vai dizer como, para pegar o dinheiro que futa, e desaparecer, e facilitar o trabalho, e poupar o trabalho. Porque essas milícias próprias, que forma, que pensa, como aqueles da Bifrima, para fazer outra coisa. Mentira que conta. Nem filho de gente, que vai afirmar, que a matina, comia o dinheiro de Sissoko, para parar o corpo, para ler a babala, para ver o Sissoko. Mentira que Sissoko conta. Nem filho de gente, que vai matar o neném também, para ficar com, com um monso de sangue, para ver o Sissoko, para furtar o dinheiro, e meter na outra lado, que se bunda, que vai dar bomba, e a suma, que se pique a própria. Nem filho de gente, que vai matar o neném também, tudo, é coisa que está na paz, ainda nem momento, e porque Sissoko, é presidente da república, ainda. E a irmã, a hora que Sissoko, deixa de ser, suma, que pensa, como é, é na controlação, só mentira que conta. Mentira que conta. Você ainda vai, de vez, querendo, a mim, que está contando as mentiras. Até assim, então, fazemos leituras, correto, fanático, que está contendo, também. ontem, olha, filha de sangue de fato, um alquim, um mingero, padida, a bós-sintana, na Kikaola, bufuta, 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 abuso de poder, e nega, comecana, sai na Kikaola, na comer, dinheir, e na furtua, dinheir, taba, a esquerda, com a, a, dientes, na bimpa, com coba, mas, não, não, cara, perdem tempo, com bastante fato, então, sangue de fato, e homem, para mim, para perdem tempo, quer, se é dia, tudo está contado, tudo, ele, dia, está contado, se socorro, a partir, de final de agosto, já, poder, está limitado, para ele, tudo, decreto, que tirado, ele, ele, está pegado, e limpa, esse, bunda, aquele, por que, decreto, os catenijão, falou,